Pessoal, bom dia, boa noite, seguinte, vamos lá, vamos falar sobre um joguinho que teve o trailer anunciado e é o tipo de jogo que eu não jogo, é o tipo de game que eu não jogo, porque se você é novo no canal, você não me ouviu falar ainda, mas quem costuma acompanhar meus vídeos já sabe. Eu sou medruso, eu tenho muito medo, porém, esse jogo, esse game que eu vou mostrar para vocês agora, chamado de A Casa das Cinzas, ele tem um tema de um pano de fundo, vamos colocar assim, que sempre me atraiu, mas assim, demais, porque ele traz elementos da espiritualidade e que estão muito presentes em diversas religiões. Então assim, eu não tenho religião, mas me fascina vários elementos presentes nas discussões religiosas quando o assunto é espiritualidade. Então eu vou mostrar o trailer para vocês aqui rapidinho e a gente vai conversar sobre ele. Nós estamos atacando por... eu não sei o que, e você não vai acreditar em mim mesmo se eu pudesse, eu não acredito em mim quando eu estava lá. Semelian mito, eles dizem que os espíritos dos mortos foram profundas na terra do casamento, onde eles morreram na dor, e os demônios do mundo. Lembrando que a Supermassive Games, ela é famosa por jogos de terror, jogos de considerados aventura gráfica, Walking Simulator, de terror, como por exemplo, Man of Medan, Little Hope, e aquele um bem famoso que era exclusivo da Sony, do Playstation, que eu esqueci o nome agora. Porém, tanto o Man of Medan como o Little Hope, que vieram também para o PC, estão com análises neutras no Steam. Então teve assim, vamos botar aí 50% a 50% da galera que jogou, achou o jogo bom e achou o jogo uma merda. Eu li inclusive umas análises no Steam a respeito do Man of Medan, que me fizeram dar risada, porque o cara teve uma puta presença de espírito. Ele definiu o jogo mais ou menos assim. Imagina que você está vendo um filme de terror, terror a ação dos anos 90. E daí a cada 30 minutos, o filme te obriga a apertar um botão. E é justamente e sempre na hora que você está tentando abrir a sua cerveja. É mais ou menos assim que eu me senti jogando esse game. Caraca, eu morri de rir com essa análise, cara. De onde que o cara tirou uma comparação dessa? Mas eu achei muito boa. De qualquer forma, esse jogo começa assim. Você acredita em Deus? Esse trailer, né? Você acredita em Deus? É um cara perguntando para alguém. E aí você vê esse tipo de território aqui. E eu vou dizer um negócio para vocês já de cara. Esse trailer, esse jogo, teve inspiração forte em um filme clássico da década de 70, que na época chocou o planeta e deixou muitas pessoas traumatizadas, chamado O Exorcista. Vocês já vão entender por que eu estou dizendo isso. Primeiro é por causa do cenário, mas vamos lá. Aí corta. Eu achei, eu vi o trailer, acho que eu estou vendo pela quarta vez aqui com vocês. Eu achei que era uma mulher, mas parece que é um homem. Mas enfim, eu só estou dizendo isso porque a pessoa que responde o cara que fez a pergunta, também é uma voz de homem. E eles cortam para esse rosto aqui. Então eu estou deduzindo que seja um homem aqui. É só porque é meio confuso. Eu bati o olho, eu tinha certeza que era mulher e eu não estou ouvindo a voz feminina. Eu estou ouvindo uma voz grave de um homem. Então eu falei, caralho, o que está acontecendo? É uma pessoa que está lembrando? É uma conversa que está acontecendo ali agora e tal? Enfim. Então, você acredita em Deus? A pessoa responde que não. E daí o cara que está falando que a gente não sabe quem é, deve ser um dos... Deve ser um dos... E daí você vê dois soldados que estavam num dos três ou quatro helicópteros, nem lembro mais de ver aqui, peraí. Três helicópteros. Você vê dois soldados dando tiros no que parece ser uma caverna ou sei lá o quê, no meio do escuro, dando tiros para o nada. Cara, até aqui, até esse momento aqui, o jogo estava só criando em mim muito interesse, só aumentando a minha expectativa no bom sentido, né? Não aquela expectativa criada na época do Cyberpunk, Deus me perdoe. Mas assim, uma expectativa do que esse treino, do que esse jogo pode vir a ser. Quando eu vi, já de relance, essa estátua, eu imediatamente entendi que existe uma influência do filme exorcista nesse game. Eles serão competentes na execução? Não sei. As influências do exorcista nesse game terão um peso bom, positivo? Não sei. Mas reparem nisso aqui. Primeiro, eles estão num lugar desértico. Pode ser, por exemplo, uma parte de Israel, certo? Segundo, eles estão dentro do que seria uma caverna subterrânea. Ok, pouca luz. Reparem no que está escrito aqui. No mito sumério, na mitologia suméria, eles dizem que as almas dos mortos iam para as profundezas do underground, né? Sob a terra. As profundezas do... Como é que eu posso dizer? É, sobre a terra. Sobre... Me fugiu a palavra agora. Tem uma palavrinha específica para isso. Chamado... E o local era chamado... A Casa das Cinzas. Aí você vê esse cara ou mulher que eu ainda não consegui interpretar porque botaram uma voz masculina de fundo ou não fizeram a voz dessa pessoa aqui, desse NPC, aparecer. Mas, enfim, não importa essa parte. O que importa é o seguinte. O personagem principal que provavelmente nós iremos controlar está andando num local sem luz, nas profundezas do underground, debaixo da terra, num lago ou rio que é vermelho como sangue, mas não necessariamente é sangue, tá? Isso daqui pode ser... Tem uma alga... Eu me lembro de um documentário que eu vi muito interessante, que falava sobre vários locais do planeta e a natureza e tal. E tem uma alga específica, uma alga, eu não sei se tem mais de uma, mas eu sei que existe uma alga específica, que ela libera uma coloração na água, que faz a água ficar vermelha como sangue. É muito interessante. E aparece essa estatuinha. É igual a estátua, idêntica à estátua do filme do Exorcista, na mesma posição, a mesma cara, o bracinho, as asinhas. Isso aqui é a representação de um demônio, de um anjo caído. Olha aqui que interessante. Está coberto nesse sangue, nessa água vermelha, e encontra essa representação aqui. Mas vamos lá, vamos voltar para o que o cara está dizendo. As almas dos mortos eram enviadas para o submundo, das profundezas do subsolo, no que era conhecido como a Casa das Cinzas. Esse era tipo o que chamam de um inferno dos cimérios, na mitologia dos cimérios, pelo menos de acordo com aquilo que o jogo está contando. Porque eu não conheço a mitologia dos cimérios, eu não posso dizer para vocês se isso é verdade ou não. Mas o NPC aqui, o nosso personagem, será controlado por vocês, diga-se de passagem, eu não vou jogar essa porcaria. Porcaria no sentido de que eu sou medroso, tá? Ele ouve um barulho. E o trailer acaba desta maneira. E daí você tem aqui, The Dark Pictures, dois famosos fizeram um jogo que foi aclamado e mais outros dois que não tiveram críticas nem uma recepção tão boa assim. E estão vindo para o quarto jogo deles em 2021 ainda, chamado A Casa das Cinzas. Devido ao universo que eles criaram para esse jogo, que diga-se de passagem, poderia muito bem ser algo da vida real. Não estou falando da parte sobrenatural do jogo. Mas, mitologia suméria não é algo fantasioso, não é como a mitologia de Tolkien, a mitologia dos elfos, dos hobbits, que existe só na fantasia. Os sumérios existiram. Anjos e demônios é algo do nosso mundo real, e é abordado por religiões, é abordado pela espiritualidade. Nesse sentido que eu estou falando, não é algo assim de um livro de fantasia, por assim dizer. É de um livro espiritual, um livro religioso, a Bíblia, e vários outros livros, e várias religiões diferentes, africanistas, orientais, ocidentais, abordam essa questão de anjos e demônios e tal. Mas, enfim, nesse sentido, o local que eles estão indo, que, se eu não me engano, é Israel, ou alguma região ali próxima. Existe, é o nosso planeta aqui. Enfim, esse jogo é o primeiro da Dark Pictures, que traz elementos da nossa vida real para dentro da história. E o interessante, o interessante é que eles trouxeram os militares para dentro. Geralmente nessas paradas, ou você tem cientistas, arqueólogos, antropólogos, ou você tem militares. Isso é uma parte, geralmente presente, nesse tipo de história. E está aí para vocês. Então, essa parte me interessou demais. Porém, repito, eu não sou doido de jogar esse tipo de game. Mas eu sei que vocês são. Então, com certeza, esse é um game que eu vou acompanhar no YouTube, vou ver um detonado, vou ver uma live stream, alguma coisa assim. Dica para vocês. Aqueles que quiserem encarar, fique de dica. A Casa das Cinzas, The House of Ashes. Tranquilo, valeu povo, um abraço, e até o próximo vídeo. An ancient horror has awoken from its slumber and is hungry for blood. Shall we see how many have fallen into shadow? Satellite sweeps of the Warzone have uncovered what appears to be an underground storage facility. But I strongly suspect where chemical weapons are hidden, so we need to move fast. They're on approach, ready to go guard. To descend into the unknown alone is extremely brave. Fan out, hold fire. Or extremely foolish. We're gonna sigh out for this shit. Brothers in arms. Or will it be a case of each man for himself? Get down, get down! They're up on the race. Return fire! You teeter on the edge of an abyss. Oh shit! Your survival depends on the choices you make. They will be as a compass guiding you through the unknown. We're on God's green greener than we like. What nightmare have these luckless souls fallen into? You keep lookout. Lookout? Lookout for what? One by one, their lights will be snuffed out. Unless you can find the means to save them. Trapped beneath the earth, swallowed We have to move. Let's go. By the void. Will you find the path to salvation? Or be lost in the darkness? Forever. Never. Pessoal, seguinte, eu percebi que tinham outros dois trailers, mas eu só fui notar isso depois que eu já tinha gravado o trailer inicial. Então é o seguinte, eu resolvi fazer essa complementação aqui porque tem muita coisa interessante nesse game. O legal da Dark Pictures é que eles investem em histórias que se misturam com realidade. Eles pegam lendas e histórias reais. Lendas, na verdade, não é a palavra. Eles pegam... Eles pegam... É, não, acho que é isso mesmo. Eles pegam parte de algo histórico e parte de alguma lenda que envolva alguma coisa que a história não cubra ou alguma lacuna da história e eles acrescentam com alguma ficção deles. E isso tem potencial para fazer roteiros incríveis, histórias de jogos incríveis. E o legal desse... Da Casa das Cinzas é que quando eu fiz análise do primeiro trailer eu mais ou menos estava indo no caminho certo mesmo. Só que eu falei que talvez os jogos passassem em Israel mas na verdade no deserto do Iraque. Ok. Está mais ou menos ali do lado. Agora olha que interessante. Eu vou mostrar algumas... Acho que duas ou três fotos para vocês e vou falar um pouquinho mas bem rápido de qual que é a parada desse jogo. Teve um... Teve um rei que viveu nos períodos... Nos períodos... No período de 2269 até 2555 antes de Cristo chamado Manistuso. Acho que é assim que pronuncia. Ou Manistúcio. Alguma coisa assim. E ele foi o rei de Arcádia durante esse período. Ele teve um filho e um neto que deram continuidade ao seu reinado. Arcádia era mais ou menos ali a Mesopotâmia perto da Mesopotâmia a região da Mesopotâmia da Suméria ali. Hoje em dia é o Iraque. Mas aquela região aquele pedaço ali durante o médio. Certo? A polêmica que envolve o Manistúcio é que ele no final do seu reinado ele foi assassinado e foi sucedido pelo filho Naran Sin. As controvérsias que envolvem o Naran Sin é justamente a questão de será que ele matou ou não matou o próprio pai para assumir o poder. E veja Naran Sin ele dentro do império dele estava Suméria Arcádia o norte da Palestina enfim ele foi longe ele chegou a penetrar até parte do Golfo Pérsico e eventualmente após a sua morte houve uma certa decadência do império até que enfim sucumbiu acabou sucumbindo o império depois da morte de Naran Sin. Mas por que que eu estou falando desses dois imperadores e principalmente dando um foco maior no Naran Sin? Porque essa história da Casa das Cinzas ela se baseia ela se ela está a história dela se baseia num grupo militar que está na faixa lá da problemática do Iraque ali a faixa de Gaza alguns territórios iraquianos ali que está tendo muita guerra e eles estão indo lá para resolver um problema e porque existe uma denúncia existe uma denúncia de que algumas instalações subterrâneas estão localizadas ali no trecho desértico específico onde o jogo vai se passar do Iraque e eles estão indo para fazer um reconhecimento da área e para investigar se realmente existem essas instalações secretas ou não bom a parada é que quando eles chegam no local eles descobrem que a população dali está sendo vítima de um mal maior só que eles estão suspeitando de guerrilhas iraquianas quando na verdade é outra parada então eles descobrem a entrada para um local lá tipo uma gruta gigantesca que abre um labirinto de túneis e locais e palácios secretos um mistério absolutamente novo para a humanidade com um adicional de que algo uma presença maligna habita o local agora eu pulei uma parte da história do Narancim de propósito porque eu queria falar agora depois de eu revelar essa questão que o jogo mostra Narancim antes de eu entrar na parte da ficção deixa eu contar uma parte real existia algo antigamente chamado deividade deividade era quando um ser humano era elevado ao pedestal de divindade vocês já ouviram falar em santificação uma pessoa é santa durante a vida ela é santificada e ela vira um santo isso acontece muito na igreja católica antigamente antigamente numa era pré-cristo existia existia deivicação deivicação eu não sei como é que pronuncia direito que era ao invés de santificação quando um ser humano se destacava demais em alguma coisa ele era elevado ao posto de divindade ele se tornava Deus supostamente esse jogo fala que o Narancim se autoproclamou Deus mas isso não é verdade a realidade histórica é que ele foi elevado existia toda uma cerimônia e não era uma coisa assim eu quero ser Deus então eu sou Deus não é assim que funcionava era uma decisão que era meio que coletiva bom essa parte real vamos pra parte agora ficcional ou supostamente ficcional mas o Narancim teoricamente pela pela lenda pela história após a sua devidicação devição devicação após ter se tornado ter sido elevado ao posto de Deus Narancim teria irritado deuses devido a algumas atitudes que ele tomou enquanto ele era imperador e tal e rei rei daquele império ali da Mesopotâmia e ele teria sido amaldiçoado com algumas pragas e algumas coisas por parte dos outros deuses então pra ele conseguir paz pra ele retomar a paz e a prosperidade do seu reino ele construiu um palácio um local gigantesco incrível maravilhoso e era uma oferta para esses deuses era um local que era um presente pra esses deuses então ele ofereceu ele fez essa oferta e falou tá aqui pra vocês é o meu pedido humilde de desculpa bom só que ninguém ouviu ninguém deu ouvidos pra ele nenhum dos deuses e o local acabou sendo enterrado acabou sendo soterrado por areia aquela história toda o jogo a casa das cinzas se passa dentro dessa lenda dessa história quando a galera os militares entram nesse local eles descobrem eles que eles descobrem esses corredores esse palácio esse lugar incrível eles também ao mesmo tempo encontram uma visita inesperada um morador inesperado e esse residente inesperado que é o tal do mal é a força maligna que tá causando a morte de muitas pessoas eu errei eu achei que ia ter uma pegada mais exorcista mais indo pro lado dos demônios e tal e aparentemente o jogo vai ter uma pegada mais indo pra questão de criaturas místicas malignas e tal esse jogo tá indo mais pro um lugar silencioso do que pro exorcista se você já viu o filme lugar silencioso você deve tá sabendo do que eu tô falando pelo que eu entendi são criaturas que usam sonar tipo meio morcegos e são extremamente violentas e tal é claro é um jogo de horror como são os jogos da Dark Dark Pictures mas ele tá mais pra um terror galhofa indo pra monstrinhos e tal do que pra um terror psicológico que parte mais pra questão espiritual da parada infelizmente infelizmente as minhas previsões a respeito dessa história acabaram enfim acabaram ruindo eu tinha que fazer gravar essa complementação do vídeo aqui porque eu descobri o trailer só depois então eu vou ver se eu consigo encaixar tudo junto ou se eu vou gravar dois vídeos separados e com vocês aí eu tô deixando várias imagens dos outros trailers e também um pouquinho da gameplay pra que vocês possam ver se vocês acharem interessante eu posso até fazer uma análise específica desses outros trailers a gente pode ir parando conversando sobre eles mas a princípio era isso eu queria fazer essa complementação aqui porque eu tava numa esperança e eu tinha tido algumas impressões quando eu vi o trailer da cinemática que depois que eu fui ver os outros trailers e ler a respeito um pouquinho da história em outros sites é aí que eu puta merda é aí que eu entendi qual é a pegada do jogo então é isso aí um abração pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Tchau, tchau.